Bom, pessoal, é isso aí. O mínimo que deveria acontecer com esse cidadão que falou isso era ser exonerado mesmo, né? E se fosse alguém de direita, com certeza, a pessoa seria processada, presa e iria responder por muitos processos. Como não é bolsonarista, né? Simplesmente, ah, só afasta ele aí, tá tudo bem. É assim que funcionam as coisas do lado de lá, né, meu povo? Infelizmente, é assim que funciona e isso dá um medo muito grande na gente porque quem acha que isso ficará só apenas... Ah, não, isso é só para quem é deputado, senador, quem é oposição, não sei o que que tem. Não é. Isso aí vai pegar todo mundo e surpresa. Uma hora ou outra, todo mundo vai ser pego com essa tal de discurso de ódio, essas paradas que eles inventaram aí. Infelizmente. Porque, na minha opinião, é o início do apocalipse, né? Infelizmente, nós somos a geração, eu não queria participar dela.